Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Claro que eu estou indo com um set de low rank novamente, a gente vai fazer mais uma quest de high rank. Eu estou aí com a Kirin Bolt, com 350 de Thunder, né? 140 de ataque, galera. Estou com 10 de defesa ali, né? Tenho essa buff a mais aí, 10 de defesa. Eu estou com set de do Kirin com Evasion mais 2, com Blightproof. Eu tenho aqui também o Elemental Attack Up, que vai me ajudar bastante aí, né? Porque o monstro é fraco contra Thunder. A gente tem skill negativa Bad Luck, né? Que no caso os rewards aí, as recompensas que eu vou ganhar na missão, não vão vir muito interessante não, né? No caso aqui é uma skill negativa, né, galera? Vou pegar a quest aqui. A gente vai enfrentar aí uns antrios, galera. A gente tem que ferir ali também a pata frontal ali dos antrios, né? Como subquest. Vou pegar um buff de defesa, galera, porque eu estou com a armadura de low rank, a gente vai enfrentar um monstro de high rank, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. É, vou pegar esse buff aqui. Vamos ver se eu consigo pegar a defesa aí contra gelo também, né? Vamos lá. Eu nunca troco a roupa desses filainers, né? Help, ataque e super cat. Putz. Ah, tá. É, eu peguei a super cat, mas não peguei ali a que eu queria mesmo, né? Não peguei a defesa contra gelo, mas vamos assim mesmo, né? Fazer o quê? Tem que tomar muito cuidado aí porque eu estou com um low rank e eu vou tomar um belo dono aí dele, provavelmente. Beleza. Quest de high rank, né? Já trouxe aqui os itens necessários. Aumentar o ataque, aumentar a defesa. Ah, na verdade a gente está bem próximo do mapa, né? Eu vou cortar um caminho por aqui, né? Se a gente for reto ali, a gente vai por dois mapas. Por aqui também a gente vai por dois mapas, mas é bem mais curto, né? É só eu entrar aqui, ó. Me jogar aqui. Mas antes, é claro, eu vou encher a estamina, né, galera? Vamos ter a estamina no máximo aí, enfrentar uns antrios. Estou jogando tanto Monster Hunter World que até estou esquecendo um pouquinho de algumas coisas do... do ultimate, né? Estou esquecendo, né? Mas... Certas coisas a gente nunca esquece, né, galera? Vamos ver aqui se eu consigo. Opa, beleza. Evasion mais dois. Vou dar um ataque de Mount aqui. A estratégia dele é, como todo monstro não ficar muito na frente, né? Eu vou tentar focar aqui na pata de traseira dele, né? Porque é um lugar ali mais seguro, né? Que eu dificilmente vou estar tomando algum dano. Opa, peraí. Dois danos. Já está próximo de montar nele, né? Ainda não? Caramba. E... Beleza. Acho que é até coincidência, porque o último que eu enfrentei no Monster Hunter World foi o... Até o Ostra, né? Eu estava de espada e escudo também e eu resolvi vir de espada e escudo também aqui no... no 64 Ultimate. Opa! Percebi que ele ia gritar ali. Ó, vamos tentar o Mount aqui. Aê! Beleza! Conseguimos o Mount. Pode gritar à vontade. Peraí. E... É, na verdade não, né? Porque eu não estou com a Egrader Plug, né? Deixa ele gritar aí, a gente para de bater e espera um pouquinho, né? Deixa eu ver se eu consigo bater aqui no fim dele, que é essa Barbatana que ele tem atrás aqui, que dá muito dano, galera. Ele toma muito dano nessa Barbatana aqui. Beleza! Beleza! Ele vai ter um ataque mais forte, né? Essa espada dona aqui com tudo. Opa! Rebate não. Está rebatendo. Peraí, 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 Zantrios. Aê! Esperando ele fazer alguma movimentação para... Isso! Escapamos de boa. Lembrando que esse ataque aí, se ele tiver muito grande mesmo, os Andrios, esse ataque ele não pega muito bem não, né? Quer dizer, não pega muito bem para mim, né? Opa, peraí, deu uma pequena travadinha aqui. Ah, como eu estou gravando pelo Wi-Fi, tem essa desvantagem, né? Se eu afasto um pouquinho o 3DS, eu tento mudar um pouquinho de posição, ele dá umas tremidinhas na imagem aí, né? Acho que agora já voltou ao normal. Dano de Mount. Acho que logo depois a gente consegue outro Mount nele. Eu estou dando bastante dano de Mount nele. Então, se ele aproveitar que ele está focando o Flying, vamos afiar a lâmina aqui, né? Porque eu já estou rebatendo demais. Vamos ver se eu consigo lurar ele para aparecer aqui. Ah, ele foi para debaixo ali. Vai daí, rapaz. Opa, nada disso. O Evasion ali também me fez escapar do tremor, né? Nossa, escapou na hora. Coopera, Zantris. Fica quietinho aí. Opa, já vi um... O Spod ali que iria atrapalhar. Bomb na rabra, né? Esse aí acho que é... Bomb na rabra. Beleza. Mais um dano de Mount. Logo mais a gente consegue outro Mount aí nele. Forte. Nossa, não sei como eu não tomei esse golpe, mas ele inflou ali. Era para ele ter me acertado, mas ele não acertou. Opa. Vou bater bastante aqui. Se eu conseguir, né? Vou bater aqui na barriga dele, porque ele tomou muito dano. Acho que ele toma tipo dano duplicado agora, né? Na parte da barriga aqui. Opa. Beleza. Aproveitar, galera. Ah, não. Acabou me acertando. Peraí, peraí. Ah, eu não sobo em paredinha quando tá assim. É uma coisa que eu tinha esquecido. Virar o controle rapidinho. Aí, beleza. Me livrei. Fica parado aí e vai apanhar. Esperar ele fazer alguma reação primeiro, né? Opa. Tomei esse daí. É, isso aí vem muito longe, ó. Aqui na dúvida se ia chegar, né? Mas na dúvida é melhor defender. Opa. Tomei esse daí. Você pode ver que o Splash que dá do Thunder, ele é muito... Ele parece que é maior quando ele tá nessa forma de balão, né? Porque ele toma mais dano mesmo, né? Vamos encher a vida aqui. Não tô com 7 low run que eu não quero ser combado, né? Então é melhor não arriscar e ficar com vida baixa, né? Já tá mudando de mapa. Aproveitar pra afiar a lamina de novo. Recarregar os buffs, né? E vamos atrás dele aí no próximo mapa. Os antes, ele tem uma fraqueza bem boa, galera. Com... Com Thunder, né? Ele é bem fraco mesmo aí contra Thunder. Já trouxe ali umas traps também. No caso, se for necessário, eu já capturo ele, né? Isso ele fica muito problemático. Porque quando ele... Não só os antes, mas todo monstro quando tá no final da vida... Ele fica mais complicado, né? Ele fica mais difícil. Aê, acertei o golpe forte. Esperar um pouquinho. Ainda bem que ele tá usando... Deixa eu... Ah, não. Tá muito longe aqui. Eu ia tentar usar o mount. Tentando aproveitar, né, galera? Do... O que a gente tem do jogo aí. Vamos lá. Aí. Maravilha. É muito bom você dar um golpe ali na borda do mapa. Ele te joga muito longe, né? E ainda acerta dano de mount aí. Opa. Ah, dessa não deu. Acabei apertando na hora errada ali. Que pena. Perdi um mount, galera. Mas vamos lá, né? Vamos bater bastante aqui. Mesmo sem mount. É, ele ficou bravo. Acho que ele tá apanhando bastante, né? Saiu um pouquinho de pirinha aqui. Quando tem uma distância segura... É, esse laser aí daí que eu tenho medo. Ah, ele tapou só até a metade. Eita, nós! Eu não sabia que ele se estilhaçava em vários. Não lembrava disso. Ah, não. Agora ele vai ficar esperando... Quase. Ainda bem que meu gato me ajudou. Vamos lá. Vamos continuar aqui na pressão. A minha arma dá muito dano nele, mas com essa armadura eu tomo muito dano também. Então... Cuidado redobrado, né, galera? Opa. Ele vai pro chão. Ah, não deu tempo. Era que eu... Aí, mas... Evasion sempre ajuda, né? Vamos bater aqui. Ô, Zamir, sai da frente. Ótimo. Vamos apanhando. Aí! Quebramos ali alguma coisa ali. Vamos lá. Quebrou mais alguma coisa. Eu vi um barulho ali de... Quebrar, né? Beleza. Nossa, ele bateu no próprio filho ali. Bateu no Zamit ali, ó. É, ele finalizou o Zamit. Me ajudou agora. Mantenha a vida sempre alta. Eu não quero ser combado aí pros Antrius. Dando uns golpes aqui na defesa. Uns golpes seguros, né, galera? Espera aí. Espera aí o Zamit encher. O que você vai fazer? Ah, beleza. Beleza. Vamos bater um pouco aqui. Ih, defesa. Não, o dano não veio. Eu tenho certeza que ele tá tomando dano... Nossa senhora. Ia pegar nas minhas costas isso. Ainda consegui defender. Não sei como ali. Nossa, agora eu perdi muita afiação. Agora eu preciso afiar a lâmina. A lâmina tá no amarelo. No amarelo... Vai tirar muito ali o dano que eu dou nele, né? Esperando ele fazer alguma coisa. Aí, beleza. Fez alguma coisa. Espero que não pegue em mim esse gelo, né? Ah, maravilha. Não pegou. Não, não. Achei que ele ia esvaziar, né? Ele esvazia, ele solta um ar ali em volta. E dá um dano... Dá um belo de um dano, né? Olha o Zamit. Ali, esvaziou. Beleza. Esperar... Finalizar certinho, né? Se não, eu tomo um dano aí, se eu for... Quando ele estiver esvaziando. Beleza. Ah. Vai ficar aí? Vai ficar aí? Eu vou te bater, mano. Ae, beleza. Conseguimos um Stagger nele quando ele tava nesse modo. Muito bom. Se ele cai ali, dá pra agitar bastante dano aquilo, né? Ah, não. Errei esse golpe, mas não tem problema. Vamos lá. Podia ter esquivado ali, do Grito, né? Pra continuar na pressão. Ae, vou pegar uma distância aqui mais segura. Não, não tava seguro não. Eu tinha que estar mais longe. Ainda tomei a rabada dele. Ae, pera aí. Ah, tá. Tava na borda do mapa, não reparei. Bom. Vamos aproveitar então. Vamos fechar a vida. Carregar os buffs novamente. Procedimento aí, galera. Opa. Bem na hora que eu tava saindo, esvaziou ali a minha estamina, né? Vamos esperar uma próxima chance agora. Opa. Aproveitar que eu tenho vazo em 1 mais 2, então eu... É muito difícil ali eu tomar um golpe dele, né? Agora ele vai ficar na pressão, né? Eu tô vendo que ele já tá muito agitado. E... Tá dando muita pressão pro meu gosto. Pera aí, vamos... Ah, por isso que ele tá dando pressão. Ele já tá pronto pra ser capturado já, galera. É como eu falei, né? Vamos ver como é que eu ia lidar com a pressão final do monstro, né? Sempre quando o monstro tá próximo ali de morrer, né? Que tá pronto pra ser capturado. Ele realmente aumenta um pouquinho a dificuldade dele, né? Ele aumenta a pressão aí que ele faz no Hunter. A gente tem que tomar muito cuidado aí nesse final, né? E... Deixa eu ver se eu consigo colocar na pata dele. Não sei se vai dar certo, mas... Ah, não vai dar certo. Ele tropeçou em mim ali. Pera aí... Ah, ainda bem que eu não coloquei, ó. Ainda bem que eu fui impedido. Ele mudou de mapa de novo. Ele ia me trollar. Ele ia fazer eu gastar uma trap à toa, né? Ele ainda pode fazer isso, né? Vai saber. Eu não lembro onde que os Hunter dormem, né? Pera aí, pera aí. Tá, consegui colocar a trap. Ah, agora ele tá cansado? Nossa, passou pertinho da trap. Vem cá, Hunter, vem. Isso, vem cá. Não, mano. Vem logo. Vem logo. Ah, não acredito. Vai ficar trollando agora. Bom, desde que ele não mude de mapa, tá bom. Se ele mudar de mapa, eu vou ficar muito chateado. Vem logo. Vou tacar uma tranca nele já. Ah, maravilha. Pelo menos não quebrou minha trap. Você queria quebrar minha trap. Deixa eu tacar outra tranca aqui nele. Dá um passo. Dá um passo pra frente aí, dá. Filha da mãe. Ele tá brincando comigo, galera. Nesse modo que ele tá aí, acho que ele não cai na trap. Não quebrou a trap ainda. Olha, ele para um passo da trap. Mano, dá um passo... Dá um passo pra cá. Isso, vem cá, vem. Vem. Vem, vem. Vem com o seu chifre aqui. Aê. Vou tacar mais uma. Pronto. Tinha até passado o efeito de uma. De tanto que ele me trollou ali. Tacou mais uma. Pronto, resolvido. Problema resolvido. Seu troll. É, até que não foi tão complicado, né? Eu achei que ia ser um pouquinho mais complicado, porque sempre quando eu vou enfrentar um monstro de High Rank com armadura de Low Rank, que eu fico meio... Meio... Eu tenho que... Tem que... Redobrar ali a atenção, né? Porque o monstro de High Rank, ele vai dar muito dano. Isso é, sem dúvidas. Né? Porém... Que nem os antres aqui no caso. Muitos dos golpes dele são... Eu já sei... A distância, né? Eu sei... Aonde ficar mais seguro, né? Eu fico um pouco mais tranquilo, né? Eu vejo só... Poucos golpes dele aí. Mas pra um bicho mais... Bruto, né? Que nem no caso um... Brute Tigrex mesmo. Ou um... Um outro... Uns outros monstros aí mais complicados. Eu não recomendo muito ir de armadura Low Rank não, né? Nesse caso aqui eu tenho o Evasion mais 2 que me ajudou. Eu tenho... Aumento do ataque de Thunder, né? Que é a fraqueza dos antres. Então... Deu tudo certo aí, né galera? Bom... É... Eu tava limpando aqui umas quests da vila, né? Que estavam faltando. Vamos ver se essa quest liberou algum tipo de fala aqui na vila. Ah... Não. Vendo aqui pelo mapa que realmente não liberou nada. Né? Bom, então é isso pessoal. Espero que tenham gostado aí da caça aos antres, né? É... Logo mais a gente vai continuar com a... No caso a história do jogo, né? Mas como aqui no Monsters 4 Ultimate eu tô fazendo todas as quests, né? Todas as quests de caça. Ainda tem algumas quests de caça pra liberar antes da gente continuar aí a história do jogo, né? Então eu ainda vou fazer algumas quests, né galera? Da vila aí pra poder... É... Só completar, né? As quests de caça antes da gente chegar ali na história, né? Bom galera, deixe seu like aí e se inscreva no canal. Caso queira acompanhar essa série e outras que estão rolando aí no canal. E nos vemos aí na próxima caça, Hunters. Falou! Fui!